Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Tá cara ó, sendo bem sincero Eu não sou uma pessoa boa nesse jogo E eu tenho muito medo do Minigame do Do Fred e da ruim do Parton Service Então eu não vou direto pra lá Meu Deus O que que eu estou fazendo O que que eu estou fazendo Neste exato momento com a minha vida Neste jogo Tá Eu tenho que ir lá salvar Daí eu vou lá para o Parton Service Depois que eu vou na minha vida Tem que voltar aqui em cima E ir num duto que está lá no canto Daí Depois desse duto Eu vou seguindo Vendo no que dá Porque eu não tenho muito certeza O que eu vou dar depois Só vi até aí na parte do guia Que agora a gente já tem que usar O vídeo mesmo Só precisando usar antes Imagina agora Depois eu tenho que ver Se eu tenho que apagar algum save Eu acho que não né Tipo A partir do save de 6 da manhã Eu Eu só preciso falar com saves De 6 da manhã Só O resto eu posso pagar tudo Eu acho Os últimos saves Eu preciso ficar O que eu estou fazendo Cara Só preciso descer Eu não vou andar tanto com o Fred Assim Porque se der ruim Ai não era ali Que tinha um mundo Do save bot Não 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 Pera que tem Eu sei que tem um caminho Para cá Todo mundo está indo Para mim Certo? Ai Fred Towers Só vamos Que eu sei que tem um negócio Lá embaixo Tá de boa Já me risquei Demais Fazendo isso Aonde ela está Não Eu não lembro Eu estava tentando usar O barulho da Chica Então eu tenho que ver Os controles Ah nem coloquei Nossa cara Eu sou muito Louco dessa ideia Sou muito doente mental Eu tenho alguma deficiência Isso não é possível Estou tentando usar Uma coisa da Chica Eu estou indo melhorar Para colocar uma coisa da Chica Eu já estava tentando usar Eu sou muito burro De verdade Eu não posso ver Eu mereceu 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 porque não apareceu Na parte da Chica Ainda bem né Imagina Se você pudesse não Nessa parte mais importante Na batalha do mundo Você está lá com o Fred Andando Pelo meu deus Eu quero Pelo meus planos Essa série tem que ter Uns 15 episódios Porque se tiver Mais de 15 episódios Vai significar que Tipo né A DLC vai lançar Eu não vou estar gravando A DLC Então isso Vamos ter um problema Eu preciso Fazer as coisas Mais desfixado Aqui Eu realmente não preciso Me enrolar Só vamos começar É uma galinha Típica Danes O cara falando ali Procedura Você pode agora Enterar o cilindro protetivo Para acessar a caixa de voz Nós temos que abrir A cavidade de freddy Para deslocar a cavidade de freddy Remove O foteiro de freddy Bom trabalho Agora remove A cavidade de freddy Bem feito Desconecte as ruas de freddy Para continuar É importante Que você Matche o padrão Correto É sério Jugo É sério Isso É sério Que eu fiz Errado Ah caramba Começou bem Começou bem Bom trabalho Agora remove A placa de freddy Bem feito Desconecte as ruas de freddy Para continuar É importante Que você match O padrão Correto Devo ver na gravação Tá nele Ai Foi 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 Meu Deus do céu. Ai, eu sei que morreu. Tá, agora é a pior parte. Meu Deus do céu. Nunca mais quero fazer esse minigame na minha vida. Nunca mais. Nunca mais quero fazer isso daqui. Nossa, pelo meu Deus. Muita sacanagem esse minigame. Isso, me livrei. Botão esquerdo no mouse. Corte, vai na frente. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Ela foi Chika. Por favor, seja honesto. Como eu estava na cozinha antes. Quando eu estava na cozinha antes, ela caiu em algum tipo de arroz. Ela está bem? Bem, ela ainda é funcional. Não. Isso é uma perfeição. Essa é uma perfeição. Essa é uma perfeição. Eu deveria ser capaz de fazer uma caixa vocal que irá assinar animatronics. Eu não vou fazer isso. Eu não precisava ter carregado ele aqui de novo. Não, 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 não. Tô brincando. Eu fiz o propósito. Eu sabia que não precisava. Só quis fazer isso. Tá. Só vamos. Continuando. 6 horas da manhã ali, né? Porque não pode passar das 6. Vamos, Fred. Enquanto isso, ele escalando daqui a pouco. Tá. Tem que ir lá salvar, né? Subir lá em cima salvar e depois ir para cá, ó. Para essa direção aqui. Você perguntou uma olhada para ver se tá gravando tudo certinho, né? Já passou 10 minutos no vídeo. É, eu podia ter dado a volta aqui. Ou não? Podia. Mas é que eu já vou salvar ali qualquer dia? Não, eu vou vir por aqui, né? Bem melhor vir por aqui, eu acho. Já chamo o Fred que eu não sei se vai ser preciso, né? Ainda bem que eu chamei esse urso. Tá, eu posso testar. Quem foi? Você? Isso. Isso. Vai embora. Vai embora. Vaza. Tá. Entrei. Só para dar uma carregadinha, né? Não custa. Agora eu preciso ir aqui, né? Não custa. 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 Queria muito que funcionasse para acabar com esses botes de lixo. Exato. Boa! Salvou. Agora temos que descer aqui, né? Eu achei que não teria nada aqui. Já estava comemorando. É aqui a entrada ao fazer baixo. Opa! O que que tem aqui? Se ele fre... Será que ele melhorou o Fred? Será que ele tem mais energia? Vai demorar mais tempo pra acabar? Eu sei que tem uma dessa lá na creche, só que é da minha lanterna. Eu tinha perdido isso quando eu tava gravando. Eu não sabia, eu descobri depois. Nossa, se for isso, maravilha. Tá, o meu filme vem claramente. Eu acho que ele não vem, mas eu não vou arriscar. Eu tô bem perto, né? A do save não é, não vou não. Eu falei. Pera, não. Era só agora que ele veio. Ah, é lá no início do jogo, animação no desenho. Ah, tá, eu já tinha passado por esse duto antes. Ou não. Bem, você está perto da FizzyFast Ciro Plata. Você deve estar capaz de encontrar o seu caminho para a cozinha principal de aqui. Ah, eu tenho que voltar para a cozinha. Pera, eu vou fazer um minigame. Eu tô fazendo isso, eu tô vendo, eu tô fazendo isso, igual o cara do vídeo fez, tá? Eu vou fazer igual o minigame. Pera, você quer melhoria por causa da caixa? Ah, melhoria do Fred. Urso. Tem mais uma barra de energia! É bom, né? Não, não vai vir pra cá. O karma existe. O karma real. Eu acho que ela não era pra vir pra cá. E eu que fiz cagada. Meu Deus. Então, vamos pra um lugar. Fred, você não fez isso? Cara, você é muito inútil, pelo amor de Deus. Eu sei que... Não, eu fui errado de apertar o Q ali, mas... Pelo amor de Deus. Ah, bicho burro. O que eu vou fazer aqui? Parece que você pudesse acessar o sistema de entrega de pizza online para esse negócio. O que é isso? Como é que é isso? Chica ama pizza. Bem-vindo ao RediFanBare MegaPizzaPlex Quick Delivery Virtual Ordering System. Parabéns! Você se qualificou para um upgrade pré-Supreme. Adicionais que podem aplicar. Vamos começar. Você está agora em controle de um dos nossos PizzamBots. Segue as instruções no lado esquerdo do seu screen para forçar o BOT para fazer o seu perfeito melhor preparado pizza. Hum, delicioso. Isso precisa de um pouco de salsa. Eu estou controlando o BOT para fazer uma pizza para a Chica. Como você vai ver sua experiência até agora? Queijo, onde tem queijo? Agora, vamos começar. O queijo, o queijo, o queijo? Não, 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 não. Vamos procurar alguma coisa deliciosa. Agora é o tempo para a pasta de não-meat. É hora de pôr. Um oven seria ideal. Por favor, cara, não demore. Não demora para passar. Espera que eu acho que chegou a demorar. Mas acho que eu só preciso... Faz uma mensagem aqui. Dane-se, né? Tá, arroga aí. A nossa pílpida de pílpida permite que você entregue a pizza para sua própria casa ou residência. Os cargos adicionais podem ser aplicadas. Vai ficar acabando inteiro, quer ver? Não! Ah, tá! Pílpida! Pelo menos ele é print, né? Caso eu precise uma thumb, tá aí. A sua pizza foi entregue. Como você vai ver seu serviço? Piz 2 que aplica. Olha aí, Fred. Olha aqui, urso. Ela vai ficar comendo a pizza lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que dar uma volta aqui. E voltar onde eu acabei de vir, porque eu vim para a direção errada. A única que eu tenho que ir agora. É para cá? É. Por que os gráficos estão tão ruins assim? Baixou os gráficos? Pera aí. Né? Acho que é importante... Ser experto aqui. Dar uma carregada no Fred. Isso! Agora ele tem mais energia. No final do jogo eu acho o negócio. Bom, se bem que isso vai ser bem útil. Tem várias finais ainda. Daí vai ter mais energia. Isso vai ser bom. Tá. Eu vou colocar aqui o Fred, né? Eu vou colocar ele aqui. E vamos passar para aquela área. Sem me preocupar com a tica. Eu acho que eles entenderam que eu não vou... Opa! Não é que não. Eles entenderam que eu não vou pegar aquela mensagem nunca, né? Aquela mensagem é inútil. Eu não vou pegar aquela mensagem. Eu sinto muito. Tá, eu passei lá e ela... Ativou. Espera, se não me engano ela... Ela vem para cima de mim aqui. Espera. Opa! 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 Não vou pegar esse tipo de limpa! Vai! Opa! 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 por roupa o barco é que se mapa não muito obrigado se for muito é muito final a visita de que esse piado por algum motivo ele conseguiu sair com o prédio agora antes não é agora confia que isso está certo confia com a criança e está dirigindo a criança que não pode dirigir um kart está dirigindo um caminhão uma foto minha bateria o encarregado da hora deu ruim fred ele pegou a energia do motor do carro e jogou na fred é claro que isso ia dar certo né é óbvio que será certo eu acho que essa foi uma das melhores idéias de jogos feitos até hoje e adivinha que vai acontecer e eu vou ter que fazer todo o minigame de agora de novo para fazer mais um final e olha eu vou ser bem sincero esses créditos aqui eu podia só dar um altificado alguma coisa assim exigir né mas eu acho que não é o final da venda lá eu falei só que depois o que que ele faz ó é o verdadeiro novo principal do fez bem entendido com mister hippo substituiu fred legal ver ok só vamos final vem e aí vamos acabar com isso mas um final e aí e aí é fio meio lixo freddy né tu conseguiu ser morto com um bicho com esses bichos e aí meio lixo não vai travar o jogo não agora é a ht que aparece ah peraí não tá sacanagem comigo não não Você tá de sacanagem com a minha cara Você tá de sacanagem Que tinha mais coisa Tá de brincadeira que tinha mais coisa Eu achei que era só o final Eu não sabia que tinha mais jogo Noooossss Olha gente, então Eu voltei aqui, aconteceu um negócio que eu amei Eu pulei o minigame da cozinha Porque eu fui atravessar a porta E simplesmente caí do chão Eu caí direto pra cozinha, eu pulei Porque o mapa não tinha carregado Eu amo esse jogo, cara Eu odeio muito que eu consegui pular uma parte mais tensa Bom, eu vou mostrar essa cutscene de novo aqui Mostrando o Fred Não, vai, eu vou pular, vai Porque a gente já viu isso daqui Então eu só vou fazer o final agora Não é tão difícil chegar nessa parte Principalmente agora aqui, né Eu pulei o jogo Porque eu vou ficar com a minha câmera aqui na mão Eu sei que a qualquer momento tem que dar na cara do lobo Por que você está me escutando por mim? Eu sou... eu voltei para trás eu não boto fé que eu fiz isso tá vamos bot vamos vamos vem gregory você pode me ouvir? eu ainda tenho um sinal saiba para os explosivos usare a janela de segurança avalia eles você pode me ouvir? ok ai foi meu deus essa sala foi importante eu diria que ela não seria ai foi ai meu deus você você é você é super melhor cara eu quase tive um infarto um infarto de ódio jogando isso daqui eu pensei que tá quase caindo aqui só vi agora né eu tô quase caindo no chão coisa boa né me livrei desse final três finais feitos três né três feitos será que dá tempo? eu não sei se dá tempo de fazer mais algum nesse vídeo o próximo final o próximo final o que eu acho que vai ser? no próximo vídeo eu vou fazer o final do princess quest daí depois eu vou fazer num outro vídeo o final do e daí o final do efton provavelmente cada um desses finais vai demorar uns dois episódios eu acho que não vai ser tão rápido assim de fazer não eu quero fazer todos mesmo acho que vai dar tudo certo né vai ser mais vídeos do que eu esperava mas não tem problema não daí depois disso depois quando acabar o último episódio do segredo e bicho do efton a dlc vai começar se ela não for adiada né porque eu pretendo no momento que acabar na hora que ela lançar eu vou ter que ter zerado esse jogo é claro que eu vou zerar todo esse jogo hoje no jogo que eu tô gravando tudo de uma vez eu tô gravando os finais e daí eu vou começar a gravar a dlc na hora que ela lançar sim eu vou jogar na hora junto com todos os bugs dela normalmente eu não gosto de jogar jogos assim no lançamento no canal tipo gravar por causa de bugs mas nesse caso eu vou jogar sim eu provavelmente vou esperar um dia ou outro pra ver se eles lançam um vídeo completo gerando né pra eu ter guias coisas desse tipo vou ter que esperar provavelmente eu não sei eu acho que vai ser o primeiro jogo que se eu não me engano é eu acho que foi o primeiro jogo que eu fiz uma das minhas primeiras impressões no canal a primeira vez jogando que foi pro ar o mesmo aconteceu com um dark revival que é o Benjian Dark Revival e Mr.Hops 3 só que eu não quis postar nenhuma dessas séries Dark Revival talvez no futuro traga mas Mr.Hops eu não tenho vontade não eu mudei muito do assunto né não vai acabar eu tô tentando enrolar pra esses créditos acabar de uma vez aqui só que tá tenso talvez eu corte toda essa parte aqui eu tô com muito medo de tomar copyright um dia no meu primeiro vídeo porque aquela música tem copyright fechou pizza plexo sim eu chamo ele pizza plexo de propósito vamos fazer o final do princess quest eu realmente não sei se vai dar pra fazer tudo no mesmo vídeo eu vou tentar né aonde que o fred tá cara chegou tá primeiro eu já meu deus do céu fred aqui fred pelo amor de deus fred eu perdi pelo que vi ali tipo eu não vejo certinho no que fica tudo gente eu vejo a direção que tem que ir o princess quest fica no rock's away algum lugar que o rock's away vão embora bots não afeta eles nossa eu tenho que dar na cara desse bot meu deus do céu meu deus do céu faz a blast ainda não eu errei entrei dentro do fred acho que não importa sai o que eu ganhei eu ganhei eu ganhei na hora da animação cara vamos coletar a bolsa aqui né mensagem bandeira vermelha eu consegui eu fiz o que você queria eu venci as partes 1 e 2 por que você não liga o que me falta me diz ah 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 como é que a porta ela deu certo tal acho que é isso né princess quest vamos ver como vai ser princess quest 1 ah essa musiquinha aqui tem vários vídeos do princess quest que legal ah tá aqui a porta Ok, não estou entendendo o que eu devo, o que eu preciso fazer, sei que eu desviei de um jeito lindo de todo mundo aqui, não desviei de jeito lindo nenhum, não desviei mesmo, chave pequena, tá, obriguei o jogo, meu Deus, por que isso aconteceu, cara, eu achei sacanagem isso, eu achei muita sacanagem isso, que o jogo me travou ali, me tomou um dano, que era o abertão 7, vai, logo, tá, tá, é pra cá, ok, não vou usar dica no menino, não precisa descansar não, pelo menos agora, não, deviai, parecendo outro jogo, Tá, tinha uma ordem Não, tá É isso Oh meu Deus do céu Ah cara, é sério isso, de verdade Você? Não Não entendi o puzzle, só fiz Um chave estranho, será que é o lábio? O que será que é o lábio? O que tem pra cá? Nada Tá ficando pequena a terra parece Meu Deus do céu Acabou? Morreu Minigame Aqui aí, o dia acabou O negócio na base da avena é o Princess Quest 3 O 2 eu não sei onde que tá Bem aqui gente Ali Esse daqui Princess Quest 2 Só fomos jogar Será que é difícil esse? Não sei se tá vivo Isso é bom Pega a espada da luz Partos Referência ao que? Zé do Gizel Dando no C Agora eu posso matar os bichos? Uh, não Ferrou Tá isso Tá me lembrando de algum jogo Isso de você matar os bichos Será que é raro a Isra do Parcoração? Eu fui na Ford? Não lembro Tá me lembrando de algum jogo Só não sei qual Era uma face só tá passando direto por esses bichos Será que é raro a Isra do Parcoração? Eu consegui dizer Cagado? Acho que não Eu tô com a vida cheia, né? Vamos, eu não quero isso Eu quero conseguir uma maneira, né? De sair das a sal Tá, acho que eu vim aqui a toa Era aqui embaixo, né? Era Vingança, né? Toma, né? Vingança, vim, né? Vingança, vim, né? Na verdade, eu esqueci que não bateu pra baixo, né? Tem que mandar dano Boa estratégia também Salvamos Nossa, que que é isso? Vai, mata! Meu Deus, só Tá, acho que esses daqui são garantidos do Parcoração Não, é só o meu Não, é só o meu Ah, não, é só o meu Ah, não é só o meu Ah Ah A Ah Ah calma concentração gamer momento gamer consegui ah não foi coração não foi chave não ó posso ganhar no jogo não ninguém me feitinho achei que ninguém era mais 8 bits atari não é bom e qual não mas uma coisa que dá para interner uma coisa incrível de 3 bits a Pra você ver onde o FNAF chegou, né? Como que era o FNAF antes e onde que ele tá agora. Isso eu acho incrível desse jogo. Mesmo tendo vários problemas, parecendo que estraga a reputação do FNAF, o jogo. Do mesmo jeito, esse jogo é enorme. Só que não parece FNAF. Por isso que eu não gosto, não consigo muito odiar esse jogo. Porque ele tem coisas boas, sim. Eu não acho o FNAF ruim, eu falei muitas vezes no jogo, mas eu falo que todo jogo é ruim quando eu tô com ódio, né? Então, não tem muito argumento, não. Dicção, cara, eu não entendo isso. Vou não matar você? Não. Aí, pra mim, eu não vou ter que matar esses bichos de novo, né? Não, nessa parte aqui não. Cadê? Ué! Onde que pediu a chave, filho? Ah, é, tem outra sala. Muito bem, eu esqueci. Salve-me. Ah! Ah! Que legal! Eu tomei, cara. Tá, aqui já é difícil. Tá, isso está difícil mesmo. Eu acho que não é garantido que eu drope o coração. Eu não entendi até agora se eu drope o coração. Eu não tô com a vida cheia ou não. Só vou. Tem que voltar agora? Não, tem mais. Abrir o que aqui? Eu acho que abriu aquela porta, né? Não, aqui Ué Mas eu li a volta? Tá Calma Eu achei muito legal isso, cara Não entendi Não entendi Ah, cadê esse minigame de lógica? Não Nossa, cara Que coisa incrível O que será que eu tenho que fazer? Nossa A porta abriu Como será que eu descobri isso? Eu não sei Parabéns, o que eu não tenho Terminou Hora de dormir Então Como que eu durmo? Ah, tá Nossa, eu voltei pro FNAF Ah Ok Vou entrar no escritório de FNAF Por algum motivo Bom, urso Só vamos fazer o próximo final Gregory, você não tem Vini Só vamos Talvez nós pudemos encontrar ela lá Se ela pensa que eu escapou Talvez nós pudemos reprimir ela Sim Vamos, vamos Deixe-nos acabar com isso Vamos, agora você vai ser terminado Vou mostrar que assim Não é porque faz parte do final Vou mostrar que assim, não é porque faz parte do final Desassemble Freddy Ok Ok Meio que dormir um pouco ali Dormir gravando vídeo Aqui, dormir sentado No caso No caso Não dormir em pé Tá, vai Agora Eu sou Flash, né Ok 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 Nossa, eu fiz um tiroteio ali nele Você ouve-me? Eu ainda tenho um sinal Vem para o FNAF Booth Use a segurança Para ser Desenvolvido Ok 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 Será que vai dar? Princess Quest 3 Deixa eu jogar Nossa, não tá aparecendo o botão de jogar pra mim Salve-me Deixa eu jogar Deixa eu jogar Nossa, não tá aparecendo o botão de jogar pra mim Nossa, agora a gente não tá não, hein Tá, corre Só correr Eu morro Não Ai, é verdade Eu achei que eu voltava lá pro Nisso, mas não volta não Tá, a estratégia é só correr Tá pegando fogo, boludo Eu tomei dano Ok Ok O Green Foxy É referência Que a máscara da Vene Fica No labirinto do Green Foxy No Help Wanted Que tem a máscara da Vene Eu acho que é diferente a máscara O design é diferente Mas do mesmo jeito É uma máscara Meu Deus Foxy, por favor Por favor, né Tem que ver se não tem mais nada por aqui, né O tempo tem esse vídeo, né Por tempo e ver Ui, já sabe como se desceu Minutos Vai ser curtinho também, acho Não, vai ser um tempo normal, né Os episódios Então não vou ali Eu sou burro Na verdade eu vou ali Porque eu preciso Faz parte do jogo, né Fazer o que Tá, eu tô Oficialmente preso Andando em círculos No labirinto A máscara da Vene A máscara Agora a máscara não é igual, né Só um lado do Do rosto Que aparece como Se eu for preto Ele parece, né Marrom Agora é branco O lado do rosto Onde que Ah, cara Tá, gente Eu tenho que saber Onde que tem que ir, né Eu me perdi Eu estou preso Ah, tá Tá, aqui Por que que eu morri? Eu não podia cair ali? Ah, muita sacanagem Isso, hein Assim você me ferra, né Ainda bem que deram Pou o coração Mano Era o bicho Só que voando Pra se pôr combo Olha, é uma tica É uma tica ali É a tica A tica em pessoa Que Tá, não Pra cá Cara, vou morrer Olha, não sei O que tem que fazer De verdade Não sei Mesmo Como que eu vou Passar aquilo ali Ok Cara Olha isso Olha Isso Que negócio ruim Ok Conseguindo a conta Agora é a pergunta Como eu chegarei lá Ah, o negócio me der Deixa eu fingir que isso não aconteceu Pera Pera Tem que tomar muito cuidado Agora Consegui um Gliss Trap Eu consegui um Gliss Trap Agora aqui Ah, tá Agora vou ter que pegar Acho que o negócio No Fox ali De novo Não, eu morri Tem que pegar a máscara De novo De novo Lendo o Gliss Fox Será que é uma tica Tenho quase certeza Que é uma tica Fida Só vou Acho que não vou precisar Mais nada Só esses dois itens Os dois Plush Ok Eu não entendi isso Por que ele estava fora dele Não Realmente não entendi Estou em dúvida Tenho dúvida Sobre isso Sobre o comportamento dele Não 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 Está nada Legal Não Sabendo O que ele está Está travado Aí Tá, ele não Ficou travado ali. Ele definitivamente não ficou travado. Ok. Meu Deus do Céu, que eu abrigo no chave. Será que você quer me enfiar o original mesmo? Não sei. Agora eu tenho os dois pluses. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, eu não tenho o final pro vídeo pronto aí já Que é pra eu falar no final Porque eu simplesmente não fiz Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do oitavo episódio Do Secret Bridge O próximo episódio Vai ser terça-feira Que é o do final do Afton Que todo mundo acha que é o verdadeiro final Eu vou falar algumas coisinhas Sobre o final VIP no próximo vídeo Ele vai ser muito menor que esse Porque esse aqui ficou com uma hora O próximo vai ser acho que meia hora provavelmente Mas é isso, tchau